em Manaus. Hello Manos, Mano da Alponte, Manos, Radio Show na noventa e dois, a música nos conecta, Fernando Choque e hoje a solidariedade nos conecta porque a associação dos amigos e pais de autistas de Criciúma e da nossa região, a AMA, realiza neste mês de julho o primeiro Arraiar Drive-Thru com entrega de de presentes deliciosos, tá? É uma caixa com kituts maravilhosos, tá bom? Cê vai comprar o seu kit online, como é que cê vai fazer, Maninho? Cê vai entrar no Instagram da AMA Criciúma, tá bom? É só colocar AMA Criciúma, tá bom? Tá lá e os kits, olha aqui, serão entregues dia quinze de julho, das doze às dezessete horas, no container Food Park, tá bom? Pra quem não conhece, é fácil, localizado na rua da gente, aqui em Criciúma, então cê vai comprar um kit, vai ajudar a AMA, beleza? Uma baita instituição que faz um trabalho maravilhoso, tá? E aí, além de tudo, cê vai pegar uma caixa com kituts juninos maravilhosos, tá bom? Faz isso. Bom demais, um abraço pra André Leutério, acabou de sair, bruxão, tá na escuta, né? Já tá ouvindo. Tá fanático, né, cara? O cara, eu gosto, Fernando Choque, quando o nosso convidado, ele é fã da rádio, isso é o mais legal. Porque se não for, a gente não traz também, né? Ah, tem que ser fã da rádio. Tá bom, cê vai quando a galera diz assim, eu queria dar uma entrevista no podcast de vocês. Não, não vai vir. Que viu a gente no YouTube, claro. Não vai vir, cê não traz. Vem aqui no estúdio, aqui, ó. Tá bom, por exemplo, a nossa convidada de hoje, ela conhece a rádio? A nossa não dá. Não dá? Verdade. Só que sempre que ela vem com, com, pedir uma data específica, eu não tenho. Tá. E aí, eu já tava, eu já tava ficando com vergonha, porque parecia que eu tava inventando desculpa. Tá. E aí, pra que ela não perceba que eu estava realmente inventando desculpa, eu agendei a data de hoje. Ela trouxe ela aqui. E pela primeira vez, pela primeira vez na história, isso aí. Fernando Choque vai ficar num programa, num papo sobre sexualidade. Cara, isso aí é um, como é que é? É uma quebra de tabuça? Não, é um negócio que inventaram sobre mim, né? Por quê? Eu nunca tive, porque não deu, né? Não deu? É, alguma coisa, tinha alguma coisa agendada no dia, daí não acabou não rolando. Por exemplo, a última coisa, o último papo você tinha o quê? Eu tinha que pregar na igreja. Ah. E aí, vocês queriam que eu ficasse aqui, era quarta-feira à noite. Tá, então, antes, antes foi o quê? Aí, tu convidou só o Dino, tu não me chamou na anterior. Ah, entendi. Então, agora, só você. E a anterior, eu tava. Tá. Que que foi a da, da menina lá de Tubarão. Essa eu tava. A menina de Tubarão, é assim que você se refere. Isso, isso, só que tinha muita gente, eu acabei não falando. Eu quero saber, eu quero saber da minha convidada, da nossa convidada de hoje, Fernando Choque, ela é sexóloga, é isso? Sexóloga. Eu quero saber se a trilha do Manos Radio Show é boa pra você fazer um amorzinho gostoso. A trilha desse programa, Cissa Guiá, que prazer receber, tudo bem, Cissa? Boa tarde, mano, boa tarde, Fernando, boa tarde, todos os ouvintes aqui da Rádio 92 FM. Cara, é, quando tu botou a música de abertura, tu viu que eu tava aqui assim já, né? Eu tava já ali, imaginando ali umas coisas, assim, ó, altamente recomendada, pessoal, a trilha do Manos para o ralo e rola. O ralo e rola. Tá, então. Dica da sexóloga. Olha aqui, a partir de hoje, Fernando Choque, tá decidido, mas a profissional, nossa sexóloga, falou que uma da tarde é hora de fazer amor. Ou entra no YouTube, tá? Bota as entrevistas, escolhe uma entrevista lá e senta a borracha. É. O negócio é... Ou ouve aqui o programa, pega a dica das músicas, baixa lá no Spotify ou Amazon e na hora do rale rola o ruim é que nesse horário é maior, a maioria do pessoal tá no carro. Tá. Aí, pá. Mas no carro é bom. É, mas e o problema de trânsito que vai dar uma hora da tarde, todo mundo parando pra... Ô Cissa, ô Cissa, que bom te receber, fico muito feliz, né? E a pergunta que eu sempre faço pra uma sexóloga, é a primeira história. Não vem ele. Não, o pessoal olha pra você e já pergunta se você é prostituta, diz assim, poxa vida, se você é sexóloga, você fala de sexo, automaticamente você é uma mulher ser vergonha. É. Acontece isso aí, ainda acontece isso ou não? Infelizmente acontece, vai continuar acontecendo, né, mano, porque nós vivemos num país altamente machista, né? Onde os homens ainda olham pra uma mulher como um pedaço de carne, como um objeto sexual, né? Dependendo da roupa que ela tá usando, do batom que ela tá usando, da forma com que ela se porta, o homem acha que ela está se oferecendo. Então, quando uma mulher resolve estudar e se tornar uma sexóloga, falar sobre sexualidade humana, muitos homens acham, ah, essa aí sabe tudo. Já no, eu coloco caixinha lá no meu Instagram, né? Toda semana eu coloco caixinha e vem um monte de cara perguntando um monte de coisa, né? Um monte de cara perguntando, é, você transa todos os dias, é, vem cá, quantas por noite, é, você faz programa, quantos e quantos e quantos directs de homens eu recebo, direto, é, convidando pra ter uma noite com eles, é, convidando pra sair com eles, pra conversar. E na maioria das vezes é o cara que não vale a pena, né? Não, é só, só aqui, ó, só a conversa, né? Duas paradas, esse cara aí não vale a pena, não vale a pena e se valer esse a pena também eu tenho dia. Mas a gente, a gente que faz programa, a gente sofre muito preconceito. Cara, sério, me conta, como é que é esse lance aí? Não sei, nunca fiz, eu queria saber. Eu faço pelo menos três por dia. A gente faz programa todo dia. Eu faço uma, cinco a seis, só atendo de dia também. E a pessoa que faz programa, assim, ela é muito ocupada, né? E também é muito, assim, é muito assédio, é muita coisa em cima, porque todo mundo quer tá com você no programa. E usa muita boca também, né? É verdade. A língua dói, né? Dói, muita coisa. Cara, é porra. Ô, Cícero, mas nesse sentido, quando é que você se profissionaliza no sexo? Então, depende, né? No caso, a profissional do sexo, é aquela que ela realmente usa o sexo como meio financeiro. De sobrevivência. De sobrevivência. Tipo, é, hoje eles estão institucionalizando as mulheres profissionais do sexo, né? Então, tá se tornando uma profissão, na verdade, a profissão mais antiga do mundo, né? A gente sabe que, né? Isso já, lá na Bíblia já existia, né? Falava-se sobre isso. Mas a profissão mulher do sexo, as mulheres que trabalham com sexo, ela realmente existe. Existem mulheres que trabalham e vivem desse dinheiro, dessa forma de trabalho. É... Aí, você pode perguntar assim, mas Cícero, elas vivem porque precisam ou porque gostam? Tem as duas coisas, tá? Tem aquelas que, é... se prostituem porque elas realmente precisam de dinheiro e não tem emprego, não conseguem trabalhar. É uma outra discussão, mas enfim, a forma mais fácil é ela vender o corpo dela e tem o dinheiro imediato. Sim. Né? Uma troca imediata. Uma troca imediata. Agora, tem outras que realmente gostam. Eu já entrevistei prostitutas, eu gosto muito, eu amo a minha profissão, cara. Eu sou apaixonada por ser sexóloga e eu busco informação. Aí, eu entrevisto prostitutas, eu gosto de conversar com elas, ouvir as coisas, é... é... sobre o que elas vivem, sobre o que elas passam. Tem histórias, cara, que tu chora ouvindo a mulher falar o que ela passa, as humilhações, o que os caras fazem com ela, né? E tem outras que gostam. Eu já entrevistei uma, é... pra um... né? Pra uma tese que eu tô fazendo aí, de trabalho. Eu entrevistei uma que ela disse, não, eu sou prostituta porque eu gosto. Eu quero esse mundo. Eu gosto de trançar. Eu gosto de tá com os homens, de fazer as coisas, eu faço com gosto. Literalmente com prazer. Eu faço com prazer, literalmente, né? Então, tem as duas vertentes. Acaba unindo o útero ao agradável, né? É, é... só que o útero ali na hora não é muito legal. Não é legal. Mas enfim, é, às vezes dói, trabalha. Mas é que eu não achei o trocadilho melhor que esse. É, não, é... foi meio fraco, mas tudo bem. É... a gente vai aprimorando as coisas aqui, daqui a pouco vem os melhores, né? Não, vamos lá. Você tá fazendo de tudo pra nunca mais te confiar. Você vai nascer, você vai sair. Tá gozadinha, Sissa? Não, não, eu brinco. Viu? Fiz outra agora. Esse ficou melhor, né? Esse ficou melhor. Obrigado. É, a gente tem que falar de sexualidade assim, Fernando. Brincando, a gente tem que levar, porque assim... Não gostou, mete o pau, né? É, é bem isso, né? É, então, a gente tem que falar sobre isso de uma forma leve, descontraída, porque já chega o tanto de centenas de anos que a sexualidade foi colocada debaixo de regras, de mitos, de tabus, de crenças... Sim, Sissa, mas olha aqui, vamos lá. Se a gente pegar, você tá... pra mim, você tá completamente correta, concordo com você, mas se a gente avaliar a nossa cultura, e são relatos muito interessantes, de vôs e vós, que nunca viram um ao outro nu. Sim, é uma coisa muito... É muito comum isso, né? Você não vê o seu parceiro, a pessoa que você divide sua vida, nunca viu a pessoa nu. Por isso que hoje, a gente tem essa liberdade, a gente tem que aproveitar, porque os nossos antepassados, né? As gerações anteriores, era bem isso. Quando você vê aquelas novelas antigas, as mulheres dormiam com um camisolão até o pé, o homem dormia lá com uma cirula, né? E eles iam pra baixo da coberta com roupa, e ninguém via nada de ninguém. O ato acontecia ali de uma forma praticamente mecânica, e ninguém via nada de ninguém. O homem nunca se preocupou com o prazer da mulher. Não, não. Isso não existiu. Nem antes, nem agora. Agora está começando o movimento. Fala aqui, fala pra... Mas agora... Dos machos que você ficou ouvindo por aí, não é todo homem, tá? Não é assim também. Não, não, a gente não pode generalizar. Não pode, porque tem homens que me procuram e perguntam. Eu sei onde aí tu quer chegar. Agora se o cara não vai, tem uma amiga ali, um negócio. Eu sei onde aí tu quer chegar com esse teu papo. Aí um outro programa, porque é muito assunto, né? Pra falar em uma hora é muito... Cara, olha, tem um que tu dá o controle remoto na mão do parceiro ou da parceira, e o cara fica lá brincando, tipo videogame ali, e o negócio aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Pô, é uma trend aí... Legal. Tá, mas vem cá, vem cá. Você falou, por exemplo... Quase veio, hein? Quase veio, hein? Você falou que entrevista muitas mulheres, né? Sim. E acho que é normal da sua profissão. Mas, por exemplo, as profissionais do sexo têm os seus relatos, mas as pessoas comuns, né? Eu imagino que elas tenham relatos também tão doloridos, né? Ou dolorosos, ou sei lá, tão instigantes ou diferentes, né? Do que você tá acostumado. Fernando, tem de tudo um pouco... Fernando, o Fernando tá aqui, ô mano... O pessoal confunde por causa da voz. É... Ô mano, tem de tudo um pouco. É... As pessoas quando vêem um perfil no Instagram de uma sexóloga, muitas vezes elas olham pra gente como uma válvula de escape, como um socorro. É... Você não tem ideia da quantidade de directs que eu recebo, que é um livro, a pessoa contando a vida dela, principalmente mulheres, porque elas não têm com quem se abrir. Elas não têm com quem falar e não tem quem possa ajudá-las. É... É difícil, às vezes, pedir ajuda. Tanto pra mulher quanto pra homem. Às vezes não vai conversar com a mãe, nunca vai falar com a mãe? Não, não vai. Não vai pra uma psicóloga, porque a psicóloga também, ela pode dar alguma orientação? Pode, mas ela não é formada em sexologia. A psicologia, ela é ampla, porém a sexologia, ela é direta, né? Uma psicóloga, ela pode estudar, sim, sobre sexualidade humana, mas elas não estudam aprofundadamente na faculdade. Uma sexóloga não precisa ser psicóloga, mas eu tenho que estudar sobre psicologia, eu preciso entender pra poder trabalhar com as pessoas, porque a maior parte dos problemas tá aqui, ó. Mas qual o maior relato? Tem que ter a resposta na ponta da língua. É, literalmente. Tem. A língua tem que tá afiada. O que mais aparece? Qual é o problema que mais aparece pra você? Vamos lá. Mulher? É, mulher, vai lá. Falta de desejo. Não deseja o parceiro? Falta de desejo. Não deseja ninguém, não deseja nada. Não, não consigo. Na maior parte das vezes, essas pessoas estão em relacionamento, tá? Falta de desejo pelo parceiro, mulheres casadas, mulheres que estão no relacionamento. Falta de desejo, não tem desejo, não tenho vontade. e outras, não tenho prazer. Não sinto prazer, nunca tive um orgasmo, não sei o que que é isso, não tenho prazer. Homens, neura com tamanho. Tá. É, ejaculação precoce. Muito, né? Muito, muito mesmo e tem motivos. É, e disfunção erétil, né? São as coisas que, o que que mais incomoda o homem? Quando o amiguinho lá embaixo não funciona, né? Ou não funciona bem, né? É, então, é, ejaculação precoce e disfunção erétil é o que acaba com o homem. Porque se o negócio lá embaixo não tá funcionando, o homem pira, literalmente, né? É, tipo, ele acha que não serve mais pra nada. Bom, viram um cachorro luxo, né? Aí, agora, mulheres têm N causas, é, falta de desejo, não tenho prazer, é, tinha prazer no relacionamento anterior, nesse que eu tô agora, não tenho. Caraca, esse comparativo é maldito, né? Mas acontece muito. Mano, acontece porque às vezes as pessoas não, elas estão no relacionamento que sexualmente elas têm uma química legal, mas fora da cama não tá rolando. O resto é horrível, né? Aí separa, aí separa. Aí entra pra um outro relacionamento. No outro relacionamento, às vezes é o contrário. Fora da cama, pô, o cara me trata bem, ele é educado, ele é gentil, ele me ajuda com meus filhos, ele tal, 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 mas na hora que vai pro rala e rola, ela não tá legal. Não consegue. Às vezes o cara é um panda também, né? O que que é um panda, Fernando? É fofo, né? Legal pra te ver, assim, é, legal pra, ah, que bonitinho. É, é, pode ser, pode ser. Às vezes a mulher quer uns tapas na cara, um asfixio, um negócio mais... Aí sabe o que é o grande problema? As pessoas não falam sobre sexo. Vamos falar sobre isso depois, eu tenho prazer, Fernando Schock, nós temos literalmente o prazer de receber ela aqui conosco, quem está aqui? É um papo, é, hoje eu vou a conversa com a Cissa, Cissa Guiara. Cissa Guiara, sexóloga, sexóloga. É isso, sexóloga, a gente já volta aqui no ano. Ele ia falar outra coisa, mas tudo bem. Fodóloga, ele ia falar fodóloga. Hello, Manos, voltamos, Manos, Radio Show, Manos, Sexy Show, aqui na 92, Fernando Schock, Manos, Sexy Show. Manos, Sexy Show. É, a música nos conecta, o que nos conecta, com certeza é o sexo. É. O bom sexo nos conecta, o verdadeiro sexo, o sexo prazeroso, aquele feito com consentimento. E ela tá aqui, a nossa querida sexóloga, Cissa Guiar, Fernando Schock, dando uma aula pra gente sobre sexualidade, né? Qual é a sua pergunta? Vai lá. É que ela falou agora que ela é uma das, é, das comentaristas aí do universo online. Você gostou, hein? Eu queria saber como é que tu chegou nesse rolê e o que que tu faz lá, né? Porque é um portal grande, é um portal conhecido. Me convidaram, tipo, é, do nada, né? As pessoas entraram em contato comigo, ah, pelo, pelo direct, né? Porque elas analisam o teu perfil. É, elas primeiro analisam o teu perfil, é, qual o teu posicionamento sobre os assuntos que você fala, como você se direciona sobre sexualidade e tal. Então, elas analisaram a forma com que eu trato a sexualidade e o meu trabalho e acharam que eu poderia ser uma pessoa que poderia ajudar a escrever matérias, né? Então, é, me convidaram primeiramente pra escrever uma matéria, é, participar, ah, junto com mais uma ou duas sexólogas de uma matéria, eu escrevi e já foram quatro ou cinco matérias que eu escrevi pra universo online e, ah, aí foi aquele lance que eu falei aqui em off, né? Me desafiaram a assistir a série 365 pra depois fazer um comentário sobre ela. Se vocês entrarem no portal da Universo ou no, lá no, no Instagram, vocês procurem lá que tem a Cissa comentando sobre a série 365, o que eu achei e não achei, não. Vou dizer aqui, querem saber, vão lá. Não, não vai falar aqui, né? Ô, Cissa, agora você falou uma coisa pra mim, a gente falou sobre séries, sobre ver coisas, né? Existe uma diferença muito grande entre pornô explícito e e que você falou? Erotismo. Erotismo, né? Sim. Qual é a grande diferença e por quê? O que que um casal, entenda-se casal, o gênero que você quiser, não interessa, né? Dois, três ou quatro também não interessa, também pra nós, aqui não interessa isso. Casal, trisal, quatro. Não interessa, vai aqui, você fala o que você quiser. Ah, ah, qual a grande diferença desse pornô explícito e do erotismo e o que que um casal deve buscar de verdade? Ótima pergunta, mano, é muito importante e eu falo sobre isso nas minhas redes sociais. Total diferença, as duas coisas são totalmente diferentes. A pornografia, ela é explícita, ela mostra tudo e no detalhe, tá? E isso atrapalha muito a sexualidade, quer seja do casal, quer seja individual, principalmente do homem. Quando o homem cai pro lance de assistir pornografia e ficar se autoestimulando, não vou falar palavras aqui por causa do horário, né? Nostrobaixão. É, é. Se autoestimulando, né? É... Assistindo pornografia, o que que vai acontecer? Esse homem, é... Ele vai ter um prazer rápido, ele vai ter uma ejaculação rápida e ele vai condicionar o cérebro dele, é só funcionar assistindo aquele tipo de cena. E pior, vai criar uma fantasia na cabeça dele que uma relação sexual normal vai ser igual àquela. O que ferra o relacionamento, cara, ferra legal. Ele chega em casa achando que a mulher dele vai fazer o que aquela mulher fez no vídeo que ele tava assistindo. Isso não existe. E a mulher demorou uma semana pra gravar aquele vídeo. Isso não existe. Não, ele... Os vídeos são editados. Nossa senhora. Os vídeos pornográficos, eles são editados. As atrizes, elas são maquiadas na região íntima pra ficar bonitinho, rosinha. Não é daquele jeito. Uma mulher real não é daquele jeito, cara. É só tu pensar uma mulher real. A tua mulher real é daquele jeito? Não. Então, elas também não. Elas têm maquiagem íntima. É tudo editado, tem cortes. Aquela sequência não é uma sequência seguida. São várias edições. Aquela sequência não é natural mesmo, às vezes. Não, não é. É sobrenatural, né? E aí, a pornografia, ela acaba com a sexualidade da pessoa, do homem principalmente, e do relacionamento. Porque cria... Sabe o lance expectativa versus realidade? Pornografia, expectativa de relação sexual. Realidade, totalmente o contrário, totalmente diferente e vida real, pezinho no chão, né? Agora, o erotismo é outro lance. O erotismo, ele trabalha com a tua mente, com a fantasia. E ele tem conteúdo. Essa é a diferença. A pornografia não tem conteúdo. É chegou lá, agarra, pega, vira de cabeça pra baixo, tal, N positions, tal, 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 tal. Tudo explícito e deu. Não tem uma história. Não tem um enredo. O erotismo, não. Ele tem uma história, tem um enredo, tem conteúdo. Ele vai indo devagar e vai aquecendo e você vai aquecendo junto com o que você tá lendo. Porque contos eróticos, eu sempre recomendo em consultório. Conto erótico é legal? Conto erótico é muito legal, porque o conto você não vê. Você usa a tua imaginação. O conto erótico, eu realmente recomendo pra pessoas em consultório que não conseguem fantasiar, que não conseguem ter desejo. O conto, ele faz você começar a imaginar e a partir disso vai esquentando por dentro até você conseguir voltar a ter desejo por alguém ou por ter relação sexual, né? Então, o erotismo, show de bola, muito bom pra sexualidade. Tanto individual, ler um conto erótico, assistir um filme erótico. O casal assistir um filme erótico juntos, muito legal. Bota um vinhozinho do lado, bota umas uvas, uns morangos, tals ali, uma vela cheirosa no ambiente. Bota um conto erótico, bota um filme erótico, né? E assiste. Aquilo vai despertar pro casal e não vai tá explicitando muito. Ele vai deixar nas nuvens ali, sob entendido, nas sombras e tal, o que é muito legal. Mas pornografia, cara, não recomendo. Pornografia, ela veio pra detonar a sexualidade dos casais e principalmente homens. Ejaculação precoce é um dos grandes resultados da pornografia hoje, que é o que eu mais tenho de homem procurando lá no consultório. Tá levantando muito agora um movimento, parece, de pessoas na internet que criticam a pornografia. E isso até parece meio que ser um contrassenso, né? Porque a pornografia tá na internet. Bom, a pornografia se construiu como um problema na internet, né? Sim. Mas aí as pessoas agora tão tendo o quê? Bom senso? Sim, sim. Isso chama-se bom senso, o que é muito legal. As pessoas olharem pra uma coisa e pensar. que é o que hoje muita gente não tá fazendo. As pessoas hoje olham e simplesmente vão na vibe. Seguem o fluxo. A gente tem que parar e pensar, mas peraí, isso é legal? Agora me diz uma coisa, eu quero saber a pergunta de um milhão de reais. Ai meu Deus. Ainda bem que eu tô sentada. Não, você tem duas perguntas, mas vamos lá. Opa. Você vai nessa daí, pô, de senta. Me empolguei. Que perigo, né? Mas me diz uma coisa, Cissa. Cissa, existe como uma mulher voltar a ter desejo pelo seu parceiro? Isso é fácil ou difícil? Depende. Tá. O fácil e difícil depende. O voltar a existir, ter desejo, pode. Porque ela já teve. Pode. Às vezes já teve, já foi bacana. Então. E aí as rotinas, os filhos e as desculpas destruíram o tesão. A terapia sexual existe para isso, mano. Tá. Nós sexólogas, nós estudamos, nós nos formamos e nós temos ferramentas técnicas justamente para trabalhar com esse casal que muitas vezes eles se gostam. Eles gostam um do outro, eles gostam da companhia, gostam... Eles só não estão conseguindo se conectar sexualmente mais. Pode ser por estresse, pode ser por ciúme, pode ser porque um controla muito a vida do outro, pode ser por falta de tempo, pode ser porque eles nem conseguem se encontrar às vezes e se conversar direito em casa. N situações. Até porque o sexo não começa na cama, né? Não, ele começa de manhã cedo no Bom Dia Amor Beijinho. É, né? E não é beijinho selinho, é beijo de língua. Beijão de língua, né? Beijo selinho... É, é. Tem uma história que todo... Beijo selinho não conecta. Conectar mesmo é beijão mesmo. Mas tem uma teoria que todo casal, depois de um certo tempo, quando dá beijo de língua, faz um filho, né? É, pode ser, porque daí a coisa tem uma certa lógica, a coisa aquece, daí do beijo passa pra mão aqui, mão ali, aquilo na mão, né? E vai pra os finalmentes, pode ser, a teoria tem uma certa lógica. Então você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui porque acabou, Fernando Schock. Acabou. É, acabou. Ah, fala sério. É, acabou, entendeu? É só um gostinho, é só uma rapidinha hoje. É uma rapidinha? Hoje foi uma rapidinha, a Cícero vai voltar aqui. Foi bom pra vocês? Foi maravilhoso. Vou trazer no multiverso. Você acha que ela deu conta nós dois, Schock? Deu conta, né? Deu conta, Sobrando. Deu conta, Sobrando. Se você vai voltar aqui, vai voltar no multiverso com o Choca com a Gica, vai voltar com certeza aqui. Dino Cardoso tá alucinado, queria estar junto, né? Ele não fez papo dele. O papo dele gosta, né? Ele queria estar junto. Dino Cardoso gosta desses lances, né? Gosta, gosta. A gente sabe que ele gosta. Eu sigo ali, eu já vi que os assuntos ali conectam, né? Vocês assim gostam de umas coisas quentes, né? Isso que nos conecta com certeza a sexualidade. Obrigado. O pessoal te encontra onde? Me encontra nas redes sociais, arroba sexóloga Cissa Aguiar. Cissa com C, tá, gente? C-I-S-S-A, arroba sexóloga Cissa Aguiar. E vou deixar aqui também o Instagram do SóParaElas.oficial, que é o evento que eu faço só para mulheres. Procura lá nas redes sociais pra conhecer. Tá bom. Um abraço especial pra Karine. Tá dizendo, mano, ótima entrevista. Profissional maravilhosa. Muito obrigada, Karine. Não te conheço, mas já te amo. Beijo, Cissa. Obrigado pelo carinho. Fernando Choque. Nós. É nós o quê? É nós. Nós fazemos mais sexo ou não? Vamos lá. O sexo nos conecta? Isso é um convite? Literalmente. Não tá me convidando? Não, não tô te convidando pra nada, vai. Cada um convida. Depois de ontem que a tua esposa fez aqui, acho que ninguém te convida pra mais nada. Mas aí que é o segredo, né? É o cachorro mijando pra guardar o terreno, né? É isso aí. Tá bom, não esqueço de uma coisa, vai. Eu motivar-se hoje às 5 horas da tarde. Tem contigo, Fernando Choque? Tem, com Fernando Choque e Giga Tskoski. A menina faz contigo, ela vem? A menina vem. A menina vem, até porque se ela não vier, eu tô ferrada. Obrigado. Um abraço. Eu esqueço de uma coisa, nesse programa somos todos humanos e só estamos aqui... Por causa do sexo. Porque alguém fez sexo, né? Se eu não estaria aqui, né? Às vezes mais de uma vez. Tá bom.